Bom, agora nós vamos centralizar a roda. A centralização precisa ser feita com calma, em movimentos pequenos, pequenos passos, tá? Para não se perder e para que você chegue... Quanto mais método você colocar, mais rápido você chegue, tá bom? Aqui não tem atalho, tem que ser devagarzinho. O que acontece é o seguinte. A gente vai mostrar na roda traseira, que é a roda mais complicada, e na verdade é o que vai acontecer muito de agora em diante, por causa do freio a disco, tá? Que é a parte onde os raios pegam, eles não estão separadinhos iguais em cima do eixo, tá? Eles estão para um lado e para o outro, tá? Aqui no caso do K7, a gente tem esse lado aqui. Se tivesse o freio a disco no traseiro, até poderia facilitar, porque entraria o outro lado de lá um pouquinho mais para o centro, daria uma equalizada, tá? Mas, mesmo assim, não vai ficar como no cubo dianteiro, que fica os dois separadinhos certinho, com a mesma distância do centro, e aí facilita toda a vida, tá? Então, aprendendo a centralizar aqui, alinhar e centralizar aqui, você consegue fazer na roda dianteira simples, se for o caso, tá? Como eu já falei, pequenos passos, e se você tiver um centralizador desse daqui, quanto melhorzinho te ajuda, tá? O que que acontece? Porque você tem que pegar, vou tentar deixar de frente aqui, a mesma distância aqui do eixo, tá? Eixo para eixo. Então, se o sisteminha aqui é montado bem simétrico, bonitinho, tá? Isso te facilita a vida, tá? Porque você pode simplesmente medir a quantidade de parafuso desse lado, com a quantidade de parafuso desse outro lado, e aí você sabe que a tua roda, que teu eixo está no centro. Aí, você pode começar a confiar de que esse centro aqui, esse carinha colocado no meio, você pode mirar por ele, e aí trazer a roda por ele, tá? Então, às vezes, um equipamento legal ajuda, facilita a vida, tá? Tem gente que até faz montado na bicicleta, mas aí é preciso muita prática, e não é tão fácil assim, principalmente a centralização da roda, tá bom? O primeiro passo para a gente começar a alinhar, é colocar a roda exatamente no centro do alinhador, tá? Pelo eixo, tá? Você coloca aqui no eixo, aí essa parte do equipamento vai te dar o centro aonde tem que ficar o ar, tá? Para isso, a gente simplesmente, o melhor é usar um paquímetro, tá? E aí você mede a distância da direita do quanto tem de parafuso, a distância do cubo até a parede onde está pegando, que deve ser a mesma do lado de carro, tá? Uma vez que você fez isso, tá? Você sabe que o teu cubo, que é aqui onde vai pegar na bicicleta, você sabe que está no centro, tá? A partir daí, essa parte do equipamento vai te dar o centro aonde tem que ficar o ar, tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai começar a alinhar. A primeira coisa que tem que ser alinhada, nem esses dois rapazes aqui, a primeira coisa que a gente vai alinhar é o centro do cubo em relação ao ar, ou seja, toda essa distância aqui tem que ser igual, tá? Isso é fato, tá? Para isso, o que a gente faz? Como a gente está começando a alinhar, se a gente... A roda ainda está toda solta de um lado ou do outro, e a gente vai ter que trazer... Deixa eu colocar de frente de novo aqui. Esta parte que tem o K7, onde vai o K7, ela vai ter que ficar mais estreita, tá? Então, na verdade, a gente vai ter que puxar a roda para esse lado, tá? Para puxar, esta parte vai tensionar mais. Então, a gente vai começar basicamente por esse lado. Mas, antes de tudo, o que a gente tem que fazer é não deixar ovalar a roda, tá? Que esse é o grande drama aqui, que é se quando você passa aqui, a roda fica mais próxima ou mais longe aqui dessa base, tá? Para começar a dar atenção sem fazer a roda andar para um lado ou para o outro, a gente pega um raio aqui próximo da válvula, tá? Pega um raio do outro lado, tá? Um aqui desse lado e um desse, tá? Quatro raios a gente encosta, só encosta, sem dar tensão nenhuma, apenas encosta, tá? Esses raios, tá? Para que a roda chegue, comece a chegar com a mesma distância de todo mundo, tá? Então, a gente faz esse aqui primeiro. Encostou sem tensão nenhuma, aí você vai para um outro desse mesmo lado, tá? Encosta, vai trazendo um nípio até ele encostou, sem tensão. Pega um que está a 45 graus desse daqui, tá? A mesma coisa, encosta, vai o oposto do mesmo lado e encosta de novo, tá? Aí você já observa, vê se a roda não faz isso, tá? Se ela não, tá? Se ela estiver fazendo isso, aí você vai ter que fazer esse ajuste. Na verdade, por isso que é legal achar a válvula, porque você achando a válvula, você sabe qual raio foi apertado, tá? Esse daqui e com o outro. Então, se esse lado aqui está saindo para fora e todos os outros três parecem que estão passando aqui na mesma distância, então talvez esse aqui está um pouquinho folgado. Então, a gente aperta mais um pouquinho, tá? E vai testando ver se a roda não faz, tá? Se ela fica, obviamente, redonda, tá? Se caso, mexendo só com esse lado, ficar difícil para acertar, a roda não, não, você não consegue fazer, passar na mesma distância aqui desse objeto, tá? O que você faz? Você trabalha também com os raios do lado de cá, tá? A gente volta aqui no nosso número 1, tá? Então, tem esse aqui que estava do lado do cassete, a gente pega esse também aqui e encosta, tá? O que vai acontecer? No fato de estar pegando, já encostando o raio do lado de cá, depois na hora de trazer o aro para a direita, tá? Forçando, gerando tensão do lado de cá, esse daqui pode criar resistência. É só uma questão de lembrar depois, tá? Se você conseguir deixar a roda centralizada só usando os quatro do lado de cá, é melhor. Se não, você vem para cá e faz a mesma coisa, tá? Encosta esse daqui, tá? Vai oposto total do lado de lá, tá? Do outro lado, da frente da roda, vamos dizer assim, do lado de fora da roda, tá? Encosta também. 45 do lado de lá, tá? Encosta. E o oposto do lado de lá, que é esse daqui, a gente encosta também, tá? E aí a gente checa para ver se ela está ok, tá? Ela entrou no lugar certo, aí a gente vai trazer todos os outros raios do lado do cassete, tá? Começar a tensionar, tá? Mas aí a roda já está centralizada, então aí você vai, vão encostar todos os outros raios que estão folgados primeiro, tá? Porque daí já tem uma espécie de gabarito, esses quatro raios que a gente mexeu, ele deu o gabarito. Aí os outros vão chegando justinho, mas sem tensão ainda, tá? Então o segundo passo, para aí, para você ter certeza, a gente mexeu nesse primeiro, aí é pular um, só vamos pegar os do lado de cá, tá? E começar a trazer e encostar, só encostar, tá? Sem dar atenção nenhuma, só encostar e aí fazer a volta inteira, tá? Bom, o próximo passo agora é trazer, é fazer a centralização da roda nesse sentido, tá? Para isso, a gente vai tensionar os raios aqui em cima do cassete, que é o que vai puxar o aro para o centro, tá? Aqui ele está fora, aí você já trabalha de frente aqui. E o seguinte, como eu já falei antes, não pode ter pressa. Agora a gente vai começar a dar atenção, mas vamos dar meia volta de chave de raio aqui, para cada raio, fazendo a volta inteira, ele traz um pouquinho, depois mais uma volta, ele traz mais um pouquinho. E mais uma vez, começando pela válvula para ser marcado, tá? Agora aquele que a gente fez primeiro, ele já está igual esse daqui, tá? Então, na verdade, a gente começa a tensionar. Então, meia volta nesse, tá? Meia volta nesse, e assim por diante, tá? Até dar a volta inteira. É um pouco chata essa brincadeira, mas é a maneira mais fácil de você não se perder, tá? E aí, vamos trazendo a roda para cá. Lembra que se você teve que usar tensão do lado de cá também, para centralizar a roda no outro sentido, talvez quando chegar aqui, comece a ficar difícil, não vem, talvez tenha que soltar, tá? Geralmente não precisa, porque na verdade esses daqui ainda estão frouxos, tá? E aquele encostinho que a gente deu aqui foi muito de leve, e trazendo para cá ele vai pegar tensão, tá? Geralmente não precisa, mas pode acontecer, tá? E aí você segue a roda inteirinha, tá? Virando meia cada um. Depois de passado toda uma parte, a gente olha aqui e vê que está faltando ainda uns 3 milímetros para ele entrar no centro, tá? Então o que a gente faz? Mais uma volta, acha de novo a válvula, tá? Porque daí fica tudo marcadinho, tá? E mais meia volta. No máximo meia volta por vez, tá? Porque daí vai chegando tudo justo. Porque lembra daquela história de que o que você mexe aqui tem reflexo do outro lado, tá? Sempre vai ter isso, tá? Bom, depois de ter usado os raios da direita aqui para puxar, centralizar a roda em relação ao cubo, tá? O que a gente viu agora é que esses raios daqui estão sem tensão, tá? Alguns começaram a encostar, porque como a gente puxou para cá, eles pegaram uma tensão, outros aí estão folgados. Isso começa a dar influência que a roda fica desalinhada, tá? Então agora a gente vai pegar os raios do lado de cá, do lado de fora da roda, e fazer aquele primeiro encosto, sem apertar, apenas encostar todos. Para que você vai puxando o que você sente que pega aqui no aro, já para, tá? E passa a roda inteira. Mais uma vez, começa com a válvula, tá? Então o primeiro da válvula aqui para cima. Aí vai até encostou e assim por diante. Esse aqui está mais folgado, encostou, parou, tá? E assim a gente vai fazer esse primeiro encosto do raio de fora. Bom, depois de ter dado a primeira tensão, encostado todos os raios de cá, sem ainda dar muita tensão, o que a gente precisa fazer é dar tensão nesses raios para que eles tenham eficiência também, ajude a equilibrar a roda, tá? E obviamente se a gente começa a dar tensão aqui, talvez puxe ao contrário, tá? Então aí já é legal entrar com esses dois carinhas aqui na lateral, tá? Para você já ir alinhando a roda, tá? Então, e aqui, obviamente, de novo, a gente começa a trabalhar com no máximo meia volta ou um quarto de volta, tá? A gente acha a nossa válvula e aí pega o primeiro de cima e vamos dar meia volta e tensão, tá? Começa a dar tensão no raio para que ele comece a trabalhar. O que pode acontecer é ele puxar a roda um pouquinho de volta, tá? E aí talvez tenha que compensar. Mas vamos dar a volta inteirinha primeiro, tá? E aí depois a gente dá uma avaliada melhor no alinhamento. Bom, no fim, a gente agora está com os raios de cá com tensão, o daqui também com tensão. Essa quantidade de tensão, existe torquímetro para ver isso, tá? Mas para você ter em casa, dificilmente você vai gastar com torquímetro. E com um pouquinho de sensibilidade, fazendo uma roda ou outra, você acaba pegando a manha do quanto, tá? Tem que dar de tensão aqui. Se você nunca fez ou nunca testou, pega uma roda que já está montada, tenta sentir um pouquinho, é o que você tem que dar aqui. Mesmo que fique um pouquinho frouxo, e provavelmente depois que você bota ela para andar a primeira vez, existe uma acomodação de raios, tá? E consequentemente você vai ter que voltar aqui para tensionar de novo e dar uma realinhadinha depois da primeira volta, tá? Então, não é um caso crítico, tá? Mas você agora, depois de dado, colocado com tensão, você dá uma checada geral, tá? E aí a gente começa a olhar aqui com esses dois carinhas, deixar o mais próximo possível e rodar e ver se pega, tá? Olha, tem um cantinho aqui que pega uma coisinha de nada, tá? Na roda, ó. E aí esse cantinho que pega, aí a ação é mais aqui, ou seja, se está pegando, se está puxando para o lado de cá, então pode ser que tenha muita tensão aqui ou falta tensão lá de cá. A primeira coisa que a gente tem que ver é sempre se não está faltando tensão, já que está montando a roda, estava sem tensão nenhuma, a gente está colocando tensão, tá? Então, a primeira coisa, está pegando esse cantinho aqui, onde está pegando é aqui, ó. Está pegando aqui, então esse lado aqui foi bem tensionado. Talvez esse aqui, esse e esse aqui, que são os que puxam para o lado de cá, está faltando. Então a gente vai, nesses dois aqui, colocar meia, um quarto de volta, para ver se não... se não são eles que estão dando problema, tá? Olha, aqui tem um coisinho também. Então, esse daqui é o do lado de lá, está pegando aqui na minha direita, perto do cassete. Então a gente verifica a falta de tensão do outro lado, do contrário. Então a gente vem aqui, a chave certa, e tensiona um quarto de volta, geralmente em dois raios, esse aqui está um pouquinho mais folgado, três que fazem serviço, tá? E aí a roda para de pegar, tá? Então, aí, geralmente você verifica primeiro a falta de tensão, se acha que está já muito tensionado, você vai para o outro lado e solta um pouquinho. Aí o equilíbrio, tá? Uma vez que a roda está centrada, certinho, todos os raios já foram encostados e tensionados, aí o efeito maior é aqui, tá? Mas se você encostar, se você apertar um raio aqui, com o raio do outro lado frouxo, você tira de centro e aí entorta tudo, tá? Então por isso, trabalhar devagarzinho, você consegue a afinação correta, tá bom? A centralização e o alinhamento de uma roda, você pode ter um método, mas na verdade depende muito da sensibilidade, tá? Então, recapitulando, o que a gente faz é o seguinte, é centralizar primeiro nesse sentido, tá? Para não deixar ovalar, para você não ter uma bicicleta canguru, tá? Para isso, você primeiro trabalha com quatro raios para deixar igualzinho, checa se não está, se está dentro do redondo certinho. Se esses quatro não te derem o redondo, você pede ajuda do lado de lá, tá? Com o raio irmão desses quatro que você usou e faz a roda ficar redonda, tá? Chegou nisso, aí a gente vai centralizar a roda no sentido do eixo, aqui, perpendicular ao eixo e puxando, tensionando os raios que estão do lado do cassete. Aí você encosta todos os raios do lado do cassete, encosta primeiro, tá? E aí depois que todos estão encostados, aí você começa a tensionar a meia volta de cada lado e com isso a roda vai chegando para a direita, tá? Se, por acaso, houver alguma coisinha torta e você não está conseguindo certinho, para desse lado, antes de chegar tudo para a direita, encosta ao lado de cá para ver se não é. Porque o fato de um raio ser trançado com o outro, ele cria uma mola, ele pode gerar uma pressão que uma hora ou outra pode influenciar. Ou pode ser mesmo aqueles que você usou de auxílio aqui para centrar a roda no outro sentido, tá? Que está fazendo alguma influência. Você talvez tenha que soltar, tá? Então, geralmente, aqui, você tem que sempre pensar no contrário. Estou fazendo essa ação, não está resolvendo? Qual é o contrário dela? Para ver se num soltando ou apertando do outro lado você não consegue chegar no mesmo lugar, tá? Sempre lembrando do contrário, que é o que vai funcionar, tá? Trouxe para o centro em relação ao eixo, tá? Aí a gente encosta os raios restantes do lado de cá, primeiro. E depois de encostado, a gente tensiona esses raios do lado de cá, tá? Para que todos tenham uma tensão legal, tá? Que você pode ver aqui, ó, que você pega e está com uma tensão legal. Quando você dá tensão, talvez você puxe de fora um pouquinho. Aí você tem que, obviamente, talvez apertar um pouquinho para trazer para cá, tá? Feito os raios estando tensionados e a roda centrada, aí você encosta os dois carinhos e vai fazer o ajuste fino aqui da roda. Lembra que, como a gente está montando a roda, muito pode acontecer, o que mais... O primeiro que você tem que ser verificado é falta de tensão no contrário. Se está pegando do lado de cá, verifica se não está faltando tensão do lado contrário. Se está pegando aqui, verifica se não está faltando o primeiro. Se não estiver faltando, se estiver tudo muito tensionado, então aí é o contrário, soltar. Balanceando frente e trás, eu lembro, sempre lembrando o contrário, você chega na afinação, tá? A primeira roda, obviamente, é muito mais difícil, a segunda vai facilitando e com o tempo você pega a manha e faz muito mais água, tá bom? E aí, eu lembro.